Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou bem, com certeza se vocês viram no título de vídeo aí gente, eu vou levar a minha roupa aqui gente, e sempre é muito comum eu levar você a roupa aqui em casa, e todos nós levamos aqui desse jeito a roupa aqui em casa, e... Vocês, gente, antes de eu começar a lavar a roupa aqui, eu cheguei aqui, comecei a vareir aqui, eu estava surto também, porque a manga também aqui em cima, sempre caem assim, essas folhas aqui, na mangueira né, então gente, eu estou para lavar a minha roupa aqui, Desde o menos, gente, quero mostrar né, para vocês, como é que a gente leva a roupa aqui em Moçambique, e dessa forma que a gente lavamos a roupa aqui em Moçambique, pode ser, tem alguns também que não levam dessa forma, mas é muito comum, muito comum, desses dias estou para lavar a roupa aqui em Moçambique né, Aproximadamente é por aí, 80% das pessoas em Moçambique né, lavam essa roupa em Moçambique, talvez, aproximadamente por aí, 80% dos moçambicanos aqui, lavam a roupa dessa forma aqui, cá né, então é dessa forma que eu lavo a roupa aqui em Moçambique, até porque no momento que nós não tínhamos poços de perto, ou torneiros de perto, a gente nos deslocava muito para os rios, lavar roupa, eu lavei muita roupa em rios, minhas mantras lá, lembro na época né, mas agora tudo facilita demais para nós, porque temos o poço de perto, temos a torneira de perto, aí fica mais fácil para cada um de nós, então gente, esses são os primeiros passos que a gente fizemos aqui, de levar tudo isso aqui, você colocar aqui ó, tá vendo, você leva tudo isso, essa roupa aqui, você coloca aqui na água, colocando assim mesmo gente, estão a ver, colocando, colocando aqui, estão a ver gente, então, lavamos essa roupa, a gente mostrou né, como que a gente lavamos aqui ó, esse negócio aqui que eu uso para, aqui dentro né, ok, então é isso, aqui, ainda vou colocar mais roupa né, aqui dentro, deixa ela me laver quais são as roupas mais assim, ok, aí eu levo essas roupas aqui gente, coloco aqui na água, o que que falta agora, coloco esse sabão aqui, vamos ver, coloco esse sabão aqui gente, aqui, nessa minha roupa, e, já, para lavar, aqui tenho essa, essa barra aqui de sabão, o que que eu faço aqui por já, é desse jeito né, todas essas roupas aqui, tem que fazer dessa forma mesmo né, lavando a roupa gente, fregar aqui o sabão, essa minha camiseta aqui, essa minha camisa, tá, e, assim, fazer dessa forma que estou fazendo aqui gente, então, até todas essas roupas acabaram aqui, eu levando desse jeito né, então, não há mais coisa que eu possa, mostrar, aqui ó, se, eu ver que a água está mais suja, essa aqui, eu dei, eu despejo, despejo essa água aqui, vou lá lavar outra água, para poder usar gente, então, desse jeito que eu estou lavando a roupa aqui, estou mostrando para todos vocês, para vocês poderem ver, como que a gente lavando a roupa aqui em Moçambique, e, assim ó, se eu quiser, eu não posso lavar, sentar, levantar, não porque as mulheres né, lavam mesmo assim, sentado, se levantando, depende né, como que eu queira né, então gente, assim ó, estou lavando, estou lavando a minha camiseta, depois eu, coisas brancas, quando eu começo a usar, ei, suja muito mesmo rápido, eu às vezes evito muito levar camisas brancas, porque, epa, eu às vezes posso ficar, levar uma camiseta guardada ali, ficar mais de dois, três, cinco dias sem lavar, então epa, quando você mistura com outras camisetas, que não são brancas aí, suja uma demais, então, às vezes eu evito muito, fazer isso daí né, então gente, eu posso, tudo que for fora fazer aqui, eu não consegui mostrar tudo para vocês né, porque assim, depois de levar essa roupa aqui, vou ter que levar, estender ali, depois tirar, então, todos esses momentos ali, eu posso não conseguir mostrar, para vocês gente, e, porque é que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque, aqui em Moçambique né, tem uma levada de taxa da internet, que é muito elevado já, desde que o governo mandou aumentar a internet né, para todos nós, aqui em Moçambique, então, devido a isso, não posso fazer um vídeo tão longo, desde já para vocês, mas depois de refazer um vídeo né, a respeito disso também, mas esse vídeo mesmo, para mostrar para vocês, neste momento, como é que a gente lavamos a roupa, só vou lavar essa camiseta aqui, só quantos minutos ele agora? 5 né, uau, tem que chegar, então gente, o que é que eu faço, lavar a camisa aqui, e coloquei aqui na água né, então, o que é que eu vou fazer agora, eu vou, deixar essa camisa aqui gente, daqui ó, assim, lavando, essa água é limpa né, tá vendo como é que está, a camisa ó, ficou assim, bem limpa, então vê, fica assim, bom limpo, eu vou guardar aqui nessa caixa aqui, e essa água aqui, eu vou ter que levar outra água também, para poder, fazer o que, lavar de novo essa camiseta aqui, levar a roupa que está aqui, para aqui, e daqui sair para aqui, e daqui também tem que encher aqui, isso aqui também, lavar de novo a roupa, e, acessivamente a minha roupa vai ficar já de boa, então foi assim gente, para mostrar para vocês, como é que a gente lavamos roupa aqui em Moçambique, porque lavando tudo aqui, já mostrando para vocês também, será um vídeo tão longo para vocês, também mostrar a veste linda roupa, e depois tirando, a gente pode pender aqui na espinhosa, ou, não fui lá onde nos amarramos lá, então depende né, então é isso aí gente, obrigado a todos vocês, por me acompanhar um pouco aqui, e dessa rotina aqui, que eu tenho feito, no modo de adi aqui em Moçambique, e é isso gente, muito obrigado a todos vocês, pelo carinho aí, dos comentários, dos likes também, e valeu demais gente, fique com Deus, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, Tchau.